Música Não é certo dizer que a Luciana Genro só aparece na mídia quando ataca o PT. É mais certo dizer que ela só aparece na Folha de São Paulo. Porque o resto da mídia não dá muita bola para o que diz a Luciana Genro. Mesmo quando ela oferece antipetismo. Esse antipetismo furibundo que ela ofereceu em entrevista que ela conseguiu cravar no último domingo. Mas a troca foi boa porque ela conseguiu a sua primeira entrevista naquele jornal. O antipetismo da Luciana Genro não funciona tão bem em um partido de esquerda como o PSOL. Funciona melhor em partidos de direita. Luciana Genro diz à Folha que o PT e Lula não querem que o Temer saia agora porque é mais confortável para eles que o atual governo faça os ajustes agora para o próximo governo que assumir. Com isso, a Luciana insinua que o PT quer que Temer faça a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Ocorre que o PT nunca fez, em 13 anos de governo, nenhuma dessas reformas que o Temer está fazendo. Então como é que ela acusa o PT de querer fazer reformas que nunca fez, inclusive em momentos favoráveis onde seria mais fácil conseguir fazer essas reformas? Além disso, a Luciana contraria o seu próprio partido ao falar que Lula mergulhou no mar de lama. O próprio PSOL disse que a sentença do Sérgio Moro contra o Lula foi injusta. Não havia provas. Então a Luciana acusa o Lula de ser culpado em contraposição ao que diz o seu próprio partido. E aliás, convenhamos, a Luciana Genro não tem tanta credibilidade assim para acusar o Lula de receber dinheiro de empreiteiras porque ela recebeu dinheiro da Odebrecht por seis anos. Ela disse que foi para uma ONG que ela tem, mas ela nunca disse quanto foi que ela recebeu da Odebrecht. Além disso, não é só da Odebrecht que a Luciana Genro recebe dinheiro. Ela recebeu doações eleitorais do Grupo Gerdau e, pasme, ela recebeu dinheiro doação eleitoral da Taurus, que fabrica armas para a PM. Aquela PM que o PSOL acertadamente tanto critica. Também não é justo dizer que a Luciana Genro só conseguiu agora espaço na Folha com essa entrevista. Em 2014, ela conseguiu um bom espaço naquele jornal também para verter antipetismo. Por último, Luciana Genro colaborou com o golpe de 2016. Ela disse que não haveria risco de golpe no país pouco antes do golpe acontecer e ainda disse que o PT criava medo, criava insegurança com a tese do golpe. E não é justo dizer que só a Folha de São Paulo repercutiu a entrevista que ela deu a esse jornal. Ela também conseguiu espaço no Antagonista e no MBL. Luciana Genro conseguiu algum espaço nove anos atrás num hoje falecido programa do Jô Soares. Vamos ver como é que foi essa entrevista dela. Daí foi uma experiência mais interessante que eu tive porque chegar no poder, junto com o partido que estava no poder. E, ao mesmo tempo, foi uma experiência frustrante. Acho que não só para mim, mas para muitos brasileiros que esperavam grandes mudanças no Brasil com o Lula na presidência. Eu acabei sendo expulsa do PT. Aliás, eu tenho o maior orgulho dessa expulsão, Jô, porque... Você que foi expulsa do PT ou você é que expulsou o PT? É, eu expulsei de mim. Você gostou desse vídeo? Então, deixa a sua curtida e inscreva-se no nosso canal. Você vai nos ajudar a continuar produzindo vídeos como esse. Transcrição e Legendas Pedro Negri